Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean E hoje eu estou aqui para trazer para vocês a demo de Monster Boy e o reino amaldiçoado É isso aí, para você que não sabe o que é isso é porque você é novo Mas você que é mais velho igual eu aqui, você tem uma leve lembrança Na verdade não chamava Monster Boy, chamava Wonder Boy, vocês lembram? Então esse aqui é meio que um remake aí, uma nova versão daquele clássico Só que com outro nome porque os caras não puderam ter a licença e tal Então é como se fosse aquilo, um jogo de plataforma Quem está vendo aí é um menininho que se transforma em vários montos Cara, é bem naquela pegada de quem jogava ali no Super Nintendo, no Nintendinho, no Master System, no Mega Drive Dessa época de jogos de plataforma Então vamos ver se é da hora Cara, aqui no Brasil a gente teve muito a Tectoy trazendo muitos desses jogos para a gente Eu que tive o Mega Drive ali, joguei bastante vários desses jogos E está bem legal, cara Olha a animação 2D da abertura, está da hora para caramba É muito show Me lembra muito a minha infância esse tipo de animação Esse tipo de estilo de arte É um anime, mas é um anime meio cartunesco Como vocês podem perceber, pode ver que ele é todo bonitinho Ele não é aquele negócio de anime sério Os personagens meio pontudos e tal Não, ele é mais bonitinho, mais fofinho E está aí, eu vou pular aqui a abertura Está para a gente ir direto para o que interessa Que é para o jogo E vamos selecionar aqui o capítulo da demo Tem dois capítulos da demo, a gente só pode escolher um por enquanto Então vamos jogar aqui ele E vamos ver como é que está a gameplay Que é o que mais me interessa Eu adoro jogo de plataforma Esse aqui é um jogo de plataforma de ação, né Você não só pula, mas você também dá ataque com espada Você transforma, tal, aquele tipo de coisa Então vamos dar uma olhada Os gráficos estão... Está bonito isso aí, hein Está bonito isso aí, hein Eu gosto desse tipo de gráfico Não é um jogo AAA, né, cara É um jogo indie, digamos assim, né Eu não lembro se foi... Eu acho que teve... Eu lembro de ter visto isso aqui no Kickstarter, tá Lá no Kickstarter Eu não lembro se era no Kickstarter ou naqueles outros que tem Mas é um projeto de, né Financiamento coletivo, né, que teve Então, eu não lembro se era esse jogo exatamente Mas eu acho que era Então é um jogo que não tem um orçamento tão grande Mas, como vocês podem ver, está lindíssimo Aquilo era o tio... Estou em português também, hein Não sabia disso Aquilo era o tio Nabu voando num barril Tio Nabu? Tio Nabunda? Tem alguma coisa errada acontecendo aqui É melhor eu pegar minhas coisas e ir atrás dele Vamos lá, agora a gente já começa E eu já vou... Ó, ó, que da hora Cara, como eu adoro esse tipo de jogo Vamos entrar na casinha Show de bola Vamos pegar minhas coisas Ó Que isso Saímos com uma espadinha na mão Ah, rapaz Que massa, cara Eu adoro esse tipo de jogo Ó, ó A espadada é bem merda Igual era antigamente Dá pra bater pra baixo Dá pra bater pra cima É isso, ó Ó, tem combo até, ó Se você segurar pra frente Tem combo, ó Rapaz Aqui deve ser tipo um save point Dá pra bater pra baixo Dá, ó Caraca Que massa E aqui tem algum segredo Tem que ter algum segredo aqui Não tem nenhum segredo aqui Vocês estão de sacanagem, né Os outros botões não fazem nada É só X pula Quadrada e ataca, tá Eita Que isso, dragãozinho Epa Para trás, dragão Foi mal, Jim Sou eu, seu irmão Que isso Zeke Zeke Como é que você Se transformou nisso Você não vai acreditar O tio Nabu O tio Nabu é muito ruim Tem uma varinha mágica Que transformou todo mundo No vilarejo É o tio babaca, então Ufa, então eu não tô louco Acabei de ver ele voando Num barril Sim, era ele mesmo Ele tá voando num barril De néctar real Que deve ter roubado do rei Isso não é nada bom Precisamos fazer alguma coisa Você viu pra onde ele foi Ele foi em direção ao farol A gente se encontra lá Beleza, beleza Então tá Vai lá O tio Nabu tá voando Em direção ao farol Show de bola Vamos pro farol Você podia me dar uma força Você é um dragão Vamos lá Olha só Tem o Tem o Dança do Siri aqui Você pega a moedinha Dá pra nadar Ou morre Dá pra nadar Olha as perninhas Olha as perninhas Olha as perninhas A bala andando Que massa O que dá pra fazer com o barril Destrói o barril Óbvio Vambora Aqui Cuidado com o que? Cuidado com o... Sabia que pode tacar para baixo Atacar abaixado Ah tá Aqui é um mini caranguejo Que massa Cara Eu não sei vocês É que eu sou velho né Eu não sei se o público Aqui A gente nunca fez uma pesquisa Não sei se a maioria do público Aí ó Olha o segredo aí Os velhos sabem A gente tem o segredo né cara É incrível Mas eu não sei se o público daqui É majoritariamente velho né Igual eu Ou se a galera é mais nova Mas Quem é velho cara Se você é velho igual eu cara Isso aqui É uma nostalgia Que eu vou te contar Tá pra tacar dentro da água Tá pra tacar dentro da água Que massa Vamos Toma É isso aí Vai voltar tudo As moedinhas do certo Vai servir pra comprar arma nova Tipo de coisa O que é aquela barra azul? Será que tem magia? Ah não A barra azul acho que é o meu fôlego É porque quando eu saí da água Saiu Vamos lá A gente quebra aqui Será que dá pra fazer alguma coisa Mais com o barril? Porque não tem nada dentro dos barril Não Acho que não Toma Olha aí Igual o Pogo Tá ligado? Lembra que tinha o Pogo Stick Que você ia pulando Tinha o Pogo Ball do Gugu também Vambora Olha aí Agora tinha uma moeda dentro do barril Boa Boa E agora Como é que a gente vai chegar lá? Um barrilzão Um barril não Uma Como é o nome daquilo ali? Jesus Eu sou Ué Dá pra gente mergulhar? Ó Aí ó O inimigo da cor diferente Ele é mais forte É Rapaz Ih E agora? Como é que eu posso? Eu quero Vamos lá Vamos tentar descobrir aqui Como é que eu posso pra chegar lá? Deve ser aqui por baixo, mano Não? Legal Não dá pra eu ver Puta merda Vamos voltar Tá Ai, tomei dano Olha lá Comeu um coraçãozinho meu Toma Aqui é Pogo Eu deixei a moeda pra trás Pega a moeda Ai que burro Ai que burro É Esse é aquele tipo de jogo É tipo Hoje em dia quem joga Dark Souls Tá ligado, né? Aquele jogo que você Você fez uma cargada Você vai ser punido por ela Mesmo que seja Você levando mais tempo Pra voltar pro lugar que você tava Sabe? Então é É Hardcore É hardcore Como é que eu faço Pra chegar lá embaixo Pô Tô achando que alguma coisa Vem com essa cabana Aqui Mas acho que não Pega aqui o caranguejo azul Ó Deu um ataque crítico Ah Será que dá pra voltar por baixo? Eu acho Certo Deve ser isso Vamos ver aqui Tem uma portinha Que a gente vai entrar aqui O que tem aqui dentro Pra comprar Botas de chumbo Muito pesado Será que é isso? Será que é isso Que faz a gente poder Aperte o botão Options Para equipar as botas de chumbo Vamos equipar Cadê a bota de chumbo Aê Aí botou no personagem Ó Que massa Eu tô andando devagar Tá vendo? Tem um bicho ali Ó Vamos ver esse agora Olha que massa Mano Que massa É tipo Zelda Quem jogou Zelda Tá ligado Que no Zelda tem essas botas Tá Né Ó Aqui é um caranguejo verde Já é Acho que é um Siri Né Porque tem as duas patas Do mesmo tamanho O caranguejo tem uma pata Maior que o outro O polvo O polvo é clássico Do Alex Kidd Quem jogou Alex Kidd Tá ligado Que o polvo É um inimigo clássico Pô Mas cai logo E tá acabando o meu fôlego Vamos lá Será que vai fazer a musiquinha Do Sonic? Acho que não Né Aê Pegamos o escudo aqui Ó Valeu a pena Valeu a pena Esse escudo é tão político Que pode refletir Bola de fogo De volta aos inimigos Rapaz E como é que eu faço Pra defender Acho que é só ficar parado Agora a gente tem que voltar Isso que é meio triste Deixa eu ver Eu posso tirar as botas E daí Será que Aí eu nado Será que eu volto aqui? Ah Rapaz O que que tá acontecendo aqui? Ei Se quiser pular mais alto Use os sapatos certos Tá bom Tá bom Muito obrigado pela essa dica Valiosa Vamos lá Tem um Parece um pinguim aqui Nossa É tipo Curb azul Finalmente um pouco de ar fresco Valeu moço do cabelo azul Você está bem? Sinto muito Parece que você Parece que meu tio também Te ensinou você um monstro O que? Eu sou um pepelogu Que nome estranho também Sou um monstro Se eu tinha aquele doido voador Quando eu perguntei A Ellie Sobre uma moça de cabelo verde Que estou procurando Ele me chutou Pra dentro do barril Começou a rir Preciso encontrá-la Até mais Tchau Pepelogu Eita Ah Eu ia precisar Dessa porra Desse escudo Tá vendo? Cuidado A gente quase virou cis Isso não estava aí antes Isso pra mim É que você tem um escudo Pra repelir o fogo Ah rapaz Eu tenho sim Ei Você já tem um escudo Refletor O que você está esperando? É só caminhar em direção A flor escura Eu pedi o ataque de fogo Beleza Ah Então a gente ia precisar Toma flor Que massa Que massa Cara Eu não sei De novo Eu me divirto demais Com esse tipo de joguinho Eu adoro Eu já trouxe vídeo Aqui pra vocês Do Sonic Eu trouxe vídeo De um monte de joguinho Velho É foda A nostalgia bate A gente fica velho A gente se diverte Demais com esse tipo de coisa Vamos Ó que massa Dá pra dar É tipo um stun Boa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tranquilo Tranquilo Por enquanto é tranquilo Vem Toma Aí tio Tio Nabu Aqui é Aqui é No Né Aquele seu tio Está causando muitos problemas Isso é um presente pra você Acho que pode ser útil O que é isso O que é isso Parece aqueles bonecos Lembra aqueles bonecos que tem Como é que eram os bonecos Esqueci o nome dos bonecos Os bonecos tinham um cabelão Assim esquisito É uma trufa mágica do fogo É claro Encontrei no barril Onde estava preso Você precisa comer isso A trufa ficou Ah eles vão me comer Não quero não Comer mas essa trufa é até bonitinha Confia em mim Elas querem ser comidas É A pela cara dela não parece É por isso que são São taburados Quanto parece Que massa Ó agora a gente solta fogo mano Viu Agora você pode lançar Feitiço de fogo Infelizmente Não funcionam Em pepelogos Maravilha Preciso encontrar mais Essas frutas mágicas Sim faça isso Bom estou indo E se você encontrar Vocês sabem ler né Breve até mais Moço do Cabelo Azul Muito obrigado Valeu pepelogo Que é o Kirby E agora a gente pode queimar Tá eu já entendi Ó Rapaz E como é que recupera isso aqui Ó Hadouken Boa Deu Hadouken de fogo ali no bicho Toma bicho Toma Vambora Agora tem que ficar aqui ó Na caixinha Vem piranha Toma piranha É rapaz Aqui é Homem de família Não gosta de piranha não Vambora Passando Tem um coco Ó Ó Que isso Achei um Ó Achei uma mina de dinheiro aqui Tá louco Olha lá no fundo Tá vendo ó Deve ter alguma portinha Pra eu sair lá ó Que massa mano Eu tô Né parece que eu tô pagando Um pau enorme Pra esse jogo Mas é verdade tá galera Não é Só É Não é só pra tentar deixar o vídeo Ah Olha só que jogo incrível Não Eu tô me divertindo de verdade É É natural isso aqui Eu adoro esse tipo de jogo Eu tomei o fogo Não é pra eu rebater Ah Eu tenho que ficar parado De certo né Toma um girassol Parece um girassol do Plants vs Zombies Sabe Lá em cima tem uma alavanca Vamos ver o que a alavanca faz Espera aí que a gente dá Pra gente voltar aqui ó Não Desce Isso Aí Tá Ih rapaz Acabou meu Acabou meu foguinho O que a alavanca faz Vamos ver Ah E como é que eu recarrego o foguinho E agora Tô ficando Tô ficando pró já aqui Tem nada aqui Tá O que eu falei O lugar que eu fui não tinha nada Vambora Como é que eu recarrego o foguinho Galera E aí Como é que recarrego o foguinho Tem alguma poção Alguma coisa Botas Braceletes Armadura Escutos Magia Elixir Um líquido saboroso Que Usado automaticamente Quando sua vida acaba Caramba Eu preciso de magia Droga O que que é isso aqui Vamos lá Grande hein Feitiço de fogo Esparabola de fogo Causa danos Anos inimigos Queimam certos objetos Eu já tenho isso aqui né Mas tá Vamos comprar Ah Agora entendi Eu compro fogo Caramba Você tem que comprar O fogo Que mundo capitalista Esse mundo é muito capitalista O bom é que dá pra farmar Dinheiro fácil aqui né Porque Eu voltei Os bichos voltaram É É pra farmar dinheiro Bem fácil Não Afundou minha moeda Vamos lá Vamos ver o que tem nessa Ah Seu sacana Como é que você tava escondido aí Acho que agora sim Eu vou lá pra aquela ilha Quer ver ó Que massa Você joga pequenininho Olha que da hora mano Valeu pelo coração E ganhamos uma porrada Nossa Ganhamos Nossa Não valeu a pena hein E aqui Me joga de volta Pra cá Toma Oh Caraca Você viu Eu rebati Bateu no No bichinho ali No Que é isso hein Eu falei que parecia o pogobol do Gugu É É Muita nostalgia mano Pogobol do Gugu Wonder Boy Joguinhos de porrada Cara Eu tô Olha Tô em êxtase aqui Porque é muito legal isso aqui É muito Vamos comprar mais um foguinho pra nós né Entra aí Ia ser mais rápido isso aqui viu Vou te contar É meio Até que agora foi rápido mas Meio devagar Aqui acho que a gente vai ter que abrir lá né Acho que tem que soltar uma bola de fogo aqui ó Tá Aí Isso aqui também é inteligência né Você vê que eu penso rápido E aqui em cima tem o que Tem uma árvore Aí ó Pronto Agora a gente já cai Deixa o foguinho impar Depois eu compro mais Nadando Nadando Isso aqui é tipo Save point eu acho né Foi E aqui tem alguma coisa ó Tá vendo ó Ele tem alguma coisa Certeza Deve ter ali pra dar um pulo duplo Alguma coisa Ah Ah já tô Já tô pegando o timing das paradas Ah agora tem uns bagulho que quebra ó Tá vendo Essa tábua ali quebra ó Eita Eita Que massa Os pequenininhos são mais mal encarados né Igual na vida real né É incrível Vambora Batendo nos caranguejos Vambora Boa Ó o timing É Toma Vai ô girassol O que isso aqui faz Ah Rapaz É muito divertido isso aqui bicho Que prazer jogar isso aqui cara O que que é isso aqui Com Com Ué Até porque eu já tenho um Aí eu não posso comprar Tá aí me vendendo essa Fox Né Essa raposinha Eu já tenho um moça Obrigado Vamos lá Ih rapaz Ó meu tio Ó o tio Nabu aí Boa Nabu Aqui deve ser o primeiro chefão hein Vamos lá Chegamos aqui Espere por mim O tio Nabu tá lá dentro Cuidado Ele tá invocando o monstro pelo caminho Eu falei que ele tinha enlouquecido Vamos ver Vamos chegar no chefão E vamos ver como é que são os chefões É uma parte importante também desse tipo de jogo Fala tio Nabu E aí Lá está ele O tio Nabu tá loucaço Ele é o bobo da corte né A roupinha dele O que vocês querem Pirralho Se estão atrás da minha varinha Podem esquecer Ó Ele tá bebaço Acho que tá na hora de você entregar isso aí tio Você já causou alguns problemas hoje Aliás Onde foi que você achou isso? Não é da sua conta Vocês vão se arrepender de ter me seguido Mas antes Ih acabou Acabou a pinga do Bebum É perigoso agora hein galera Ih rapaz Ele irritou o povo Preciso de mais néctar real Ih rapaz Fiquem fora do meu caminho Se não quiserem ser o meu Né Ih rapaz Que isso Ele bateu no povo Coitado Ih Ih vai ser o povo gigante Certeza Caramba Essa varinha não é brincadeira Olha lá o povo gigante ó Olha lá o povo gigante Vindo aqui pra mim pegar Olha lá ó Ha 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 Que massa Polvo gigante Vamos lá Vamos lá Cara Que da hora mano Vai Parece ser bem facinho né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos Ai caiu uma pedra na minha cabeça Ai Ai bate em mim Ai meu Deus Ai meu Deus Vamos lá Vamos lá Eita Sujou a tela Que isso Ele vem Toma povo Toma povo Bem fácil É a demo E é jogo infantil Né galera A gente Tem que ser sincero Apesar de não ser pra criança Ser pra velha Mas é bem facinho Mas Cara Vocês viram né É divertido Pra caramba Cara Que sensacional Eu acho que a demo Vai acabar Eita Que isso Eu virei um por Ha 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 Eu virei um porquinho De tapa olho Que isso Cara Que demais Cara Cara Muito bom Muito bom Fantástico Cara Eu já vim esperando Coisa boa Mas eu fui surpreendido Cara Que massa Eu virei um porquinho Olha o porquinho Dá um soquinho Ó Ó Não Mano Sensacional Sensacional Não tem o que eu falar Galera Vocês viram aí A gente vai encerrando por aqui Essa gameplay Cara Que coisa fantástica Que é esse jogo Testem a demo aí Cara E ó Eu vou comprar Com certeza Já vou dizer pra vocês aqui Vou comprar esse jogo Maravilhoso Adorei Adorei E com certeza Eu vou comprar pra zerar Porque é muito bom Muito bem feito Já tem aqui a opção Compre o jogo completo Cara Deixem aí nos comentários O que vocês acharam Eu adorei Achei sensacional Uma viagem de nostalgia E ainda um jogo muito divertido Como vocês puderam perceber O jogo é legal Ele é engraçado É meio infantil Mas ele sabe fazer As suas próprias piadas ali Do jeito que fica Engraçado pra todo mundo É um negócio Mais brando Mas muito divertido Muita nostalgia E eu espero que vocês tenham gostado Também não esqueçam de deixar Aquele monte de joinha Pra ajudante aqui Na divulgação desse vídeo Galera Por favor Não esqueçam de Seguir as nossas redes sociais De se inscrever no canal E acompanhar os outros vídeos Que a gente faz aqui No canal da Joinville Games Mas é isso aí Por hoje eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Um abraço pra todo mundo E também